Caralho Fernandes, um comenta dois, sucesso papá! Alota aí, Brasil! Todo dia eu agora e você já tá maquiada Tô sentindo que você tá muito estranha Fazendo um cabelo na boca, batom vermelho E fica a altas horas trancado nesse banheiro Enquanto eu te ligo, sua chamada me espera Só te liguei pra te avisar E hoje eu demoro a chiqueira Só te liguei pra te avisar E hoje eu demoro a chiqueira Se for trair, fica à vontade Aproveita que eu vou chegar mais tarde Mas eu quero que tu me esqueça Eu sou safado, mas a voz é safadeira Só quero que tu me esqueça O quê? Eu sou safado, mas a voz é safadeira Só quero que tu me esqueça Eu sou safado, mas a voz é safadeira Eu sou safado, mas a voz é safada Eu sou safado, mas a voz é safada